Lá o Cruzeiro, ataca Ramires, cruza o rasteiro, ao gol, atenção,corma, entrou na empossa, gol, 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 gol. Cruzeiro, sei lá, cruzeiro, Sulares, 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 uma arrancada, sensacional de Ramires, pela ponta esquerda, com a sua perna longa, apenas no... Passou, cruzou o rasteiro, Fechou muito bem Sumares de perto da direita Empurrou para o fundo do gol Inaugurando o marcador No estádio nacional em Santiago do Chile Quando eram decorridos Oito minutos e meio no primeiro tempo Agora um Um para o Cruzeiro Zero para a equipe do Universidade Chile Camiles na direita Vira o jogo na ponta Vai tentar chegar outra vez na direita Chegou ainda para a ponta Jogado agora na direita Insiste agora Marquinhos Paraná Na direita vira o jogo Atenção Marquinhos vai marcar Gol para a passe Gol 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 Cruzeiro Marquinhos Paraná No lançamento se acessou Troca de passes Bonito do Cruzeiro Marquinhos Paraná Que não é muito de marcar gol Mas está gostando agora Apareceu e embatou para o fundo da rande Fazendo de forma notável O segundo gol da equipe Celeste Quando eram decorridos Seis minutos Seis minutos É até para complementar agora Agora Dois para o Cruzeiro Zero para a equipe do Universidade Gonçalves Domina Sai jogando na esquerda Da sua intermediária Olaha Olaha Domina Passa lá na frente Logo a bola Vai ganjar a perigo Atenção O gol Juntou Agora passa Gol 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 Vila Lobos Vila Lobos Vila Lobos Pelotrou E disparou de perto esquerda Dentro da grande área Fazendo e diminuindo o marcador Quando eram decorridos Quarenta minutos A etapa complementar Agora Diminui o marcador Vila Lobos Passou e penetrou E fuzilou O goleiro Fábio Aos quarenta minutos Diminuído agora Dois a um Para o Cruzeiro Marquinhos Paraná Aos quarenta minutos 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 O que é isso?